Já são nove e meia da manhã, vamos começar a saga que ainda não fiz nada, a gente tava atendendo o cliente, eu vou cortar um vestido, o único vestido que eu peguei pra fazer em festa junina, agora eu tenho que cortar ele pra conseguir fazer, tá ali as sainhas, tudo que o Leandro montou ontem, ainda tem coisa aqui ó, bagunçado, peguei também, ai, minha imagem desfocou, peguei também blusa pra colocar botão, tem essa blusa, essa blusa aqui pra tirar botão e recolocar, então já chegou bastante cliente, já comprou, eram bastante coisa também pra festa junina, zíper, linha, botão, um monte de coisa gente, então olha, essa aqui também é pra colocar botão, essa camisa aqui ó, tem que arrumar os botõezinhos dela, e eu vou cortar a camisa, eu tava com um papel aqui, aqui, eu vou pegar esse papel, eu vou desenhar uma manga nele, pra se encaixar certinho lá, né, vou fazer primeiro no papel pra ver se dá certo, pedi uma camiseta, a cliente me trouxe uma camiseta da criança, né, agora eu vou fazer uma manga, pra tentar encaixar aqui, e vamos ver, tomara que dê certo, gente, porque é uma manga diferente que eu nunca fiz, vocês sabem que eu não faço roupa, né, E essa manga é diferente da manga daquele vestidinho, a manga do vestidinho, ele é altinho, e aquela não, aquela cai, e tem um elástico aqui, bem embaixo assim, gente, ai, aqui ó, bem embaixo assim, tem um elástico, a manga não é comprida, mas ela é pra cima do cotovelo, ela é bem, assim, longa, então eu vou tentar fazer ela aqui, Enquanto isso, eu vou colocar meu celular pra carregar, porque ele tá com 5%, a tela tá preta, daqui a pouco ele desaparece tudo, então eu vou botar aqui meu celular pra carregar, vou cortar esse vestidinho, que falta eu cortar ainda, Aí depois, conforme eu for fechando as roupas na máquina, eu vim aqui mostrando pra vocês Já são 11h30, não consegui fazer nada, gente, extremamente nada, nem sentei na máquina, nem limpei o chão, não fiz nada realmente, porque eu tava atendendo o cliente Leandro conseguiu costurar um pouquinho, porque ele teve que me ajudar também pra atender cliente e tudo mais, mas lá fora tá limpo, eu consegui limpar assim, arrumado Ó, aqui fora eu consegui arrumar, ó, organizado, tudo que eu atendi as clientes eu já aguardei, só que eu vou fazer o almoço pra gente poder comer, e daqui a pouco as crianças chegam também e elas querem comer, né? Leandro tava aqui conversando comigo, que ele acha que vai ficar até mais tarde hoje, porque hoje a gente veio em condução separada Ele veio de moto e eu vim de carro hoje, então ele tá achando que ele vai ficar um pouco mais de tempo aqui pra ele conseguir fechar as peças Pra depois eu chegar emendando, porque amanhã eu tenho que entregar tudo pra todo mundo E eu tenho que fazer chapeuzinho, eu tenho que fazer lacinho de cabelo, eu tenho que fazer lacinhos também pra... Pra saias, então eu tenho que adiantar muita coisa A base do lacinho já tá adiantada, mas eu tenho que fazer agora o fechamento dele Gente, eu tô andando com vocês aí que o celular tá carregando, tá? Eu tirei de lá, vou colocar ele pra cá, que se alguém me liga ou manda mensagem O celular tá aqui, né? Pra mim poder atender as pessoas, ó Leandro, acabou de passar mais um vídeo ali pro YouTube Que os vídeos estavam saindo um pouco atrasados, então a gente tá tentando passar os vídeos Mas aqui tá muita correria, muito, muito, muito mesmo, gente Tô até perdido aqui Mas vamos lá, deixa eu fazer comida, aí depois eu volto com vocês E o nosso almoço de hoje está pronto É arroz, feijão Ai, deixa eu abrir essa porta Omelete, nesse omelete aqui, gente, tem pouquinho de carne moída de ontem E aqui, salada de alface com rabanete Então aqui, amor Vai fechar aí primeiro? Não, já cozinha, agora o sombra do braga vai comer com as costuras Então, o Leandro vai se ligar aqui, vai almoçar Eu também vou almoçar E esse é o meu prato, é a mesma coisa que o Leandro Aqui minha garrafa d'água, já tô na minha segunda garrafa d'água Agora são 11h55, é 5h para meio dia Ontem eu consegui beber 3 dessas daqui, gente Então vamos ver se hoje consigo também beber 3 garrafas dessas Já melhorei muito, tava bebendo nem 1 litro Agora ontem já consegui beber bem mais, né? Vamos ver Hoje eu já bebi 700ml Vamos ver quanto que eu vou conseguir beber Então vou comer aqui Acabei de atender uma cliente que saiu aqui da loja também E vou comer rapidinho antes que comece a chegar cliente Porque esse é o horário que mais chega a gente aqui da loja Então, deixa eu comer aqui rapidinho Consegui chegar na máquina, gente Já é 1h30 da tarde Fechei o meu primeiro avental do dia É o último, eu acredito, da saga da cor rosa Quem viu o vídeo de ontem viu quantas cores de rosa eu fechei, né? Esse daqui é um avental que ela quer colocar por cima do vestido A filha dela tem um vestido que ela usou ano passado E o vestido tá servindo, tá muito bonito nela E ela queria só modificar pra não parecer que é o mesmo vestido Então ela quis colocar um avental por cima Ela só queria o avental rosa com a renda rosa E falou pra mim Michelle, enfeita o avental do jeito que você achar melhor Falei, tá bom Então eu fiz o avental rosa com a rendinha rosa E aqui na bainha, o Leandro, ele fechou com a fita de cetim rosa Olha que lindo que ficou Agora, gente, eu vou colocar Agora não, mais tarde Acredito que à noite eu faço uns lacinhos Pra colocar nesse avental aqui Eu tô pensando em encher de lacinho aqui, ó Agora eu não sei se eu faço lacinho Ou tem uns lacinhos Peraí que eu vou pegar os lacinhos que eu tenho Tão ali, ó Tão ali em cima, gente Vou lá pegar os lacinhos Deixa eu aproveitar aqui Eu vou pegar os lacinhos Minha mãe falou que arrumou aqui a mesa Pra mim gravar pra vocês Deixa eu ver Ah, ela tá terminando Vocês lembram que eu vim mostrando? Gente, não sei se é um vídeo atrás Ou o vídeo anterior e o outro Não sei se são um ou dois vídeos Só que ela pegou um barbante de marrom E fez cinco bases Esse que é o jogo de banheiro E outros dois tapetinhos quadrados Aí ela passou a cor telha Nesses tapetes E depois ela pegou a cor cru Eu mostrei pra vocês o tanto que tava o barbante No vídeo de ontem Então, ó Pra vocês verem como é econômico Esse joguinho aqui de banheiro Eu vou ver se eu consigo lembrar De deixar o nome desse jogo Aqui embaixo Nos comentários Não, esqueci o nome Aqui embaixo Na descrição do vídeo Pra vocês verem qual modelinho que é Mas olha só que lindo Ela falou que ela vai querer Cem reais Nesse joguinho aqui Que ela tá cobrando Trinta e cinco reais Cara tapete E trinta reais A tampa do vaso Ai, gente Que cor linda Maravilhoso esse jogo, né? Perfeito Então ela tá fazendo aqui, ó Não tô vencendo Colocar os aventais Todo mundo tá vindo buscar Eu tenho que avisar Essas clientes aqui, ó Os aventais já estão prontos Essa eu avisei Eu ainda não avisei Nem essa Nem essa Essa daqui Não Essa aqui Eu tenho que colocar suspensório Pra avisar ela Pra ela vir pegar Essa aqui foi o Leandro Que pegou a encomenda Então eu tenho que falar Pra ele avisar Eu não tenho o telefone Dessa cliente aqui Mas vamos lá nos lacinhos Vou aproveitar Que eu tô com a linha rosa ali Deixa eu ver, gente Eu tenho lacinhos Eu tenho rosinhas Eu acho que eu já vou finalizar Esse vestidinho Eu tenho esses lacinhos aqui Mas eles são muito pequenininhos Esse lacinho fica bonito Embaixo de rosinha, né? Quando a gente coloca rosinha Coloca eles Deixa eu pegar a outra Esse daqui Ai, é dos lacinhos grandes Deixa eu pegar aqui Junto com vocês Ó, aqui eu tenho rosas Olha que lindas Essas rosinhas, gente Ó Ai, caiu São graciosas São muito lindas, né? Pra gente colocar aqui, ó Fica lindo Mas o que eu tô pensando É nesses lacinhos aqui Ai, ainda não são esses Peraí Deve estar aqui embaixo Ó Aqui São esses aqui, ó Eu acho que vai ficar bonito Né? A gente enchei a sainha aqui, ó Não, é esses Esses estilos assim, ó Olhem O que vocês acham? Eu tenho dessa cor Ai, que o vestido dela É todo em rosa com branco E o avental aqui É todo rosa Então, eu acho que eu tenho Um rosa mais rosa aqui Se eu não... Aqui Mas não é desse lacinho que eu quero Eu quero desse bonitinho, ó Só pra gente ver a cor Olha lá que bonitinho Ai, gente Acho que eu vou no mais claro O mais claro tá destacando bem mais Então, eu já vou aproveitar E vou finalizar esse vestiginho Vou colocar todos esses lacinhos rosa aqui, ó No barrado Vai ficar lindo E depois ela pode utilizar O ano que vem também E outra Criança brinca, né? Essa daqui É uma menininha Ela é pequena ainda Então, ela brinca Ainda comentei com a mãe Ela usa esse avental agora Pra festa junina E depois Ela pode usar pra brincar Dentro de casa mesmo De cozinheira, né? Brincar com as amiguinhas Ou então ajudar a mãe Dentro de casa Com o aventalzinho Fica a coisa mais linda também Porque ela realmente é pequenininha Tá naquela fase de brincar, sabe? Se eu não me engano, gente Eu vi ela, assim Deve ter entre uns 4 a 5 anos Ela é realmente bem pequenininha Tá naquela fase De brincar mesmo Naquela fase gostosa Que tem que brincar Então Depois ela usa Né? Só assim, ó Cheia de lacinho Filmar aqui de frente Pra vocês verem Gente, meu celular ainda Tá carregando aqui Mas olha Vai ficar lindo Essa fitinha Vai combinar perfeitamente Com essa outra fita Que foi colocada aqui embaixo Ai, gente Já decidi Vou colocar essa daqui Acho que eu coloco até Acho que dois aqui em cima Vai ficar bonitinho Né? Dois ali em cima Né? Isso aqui Ali pra cima E aqui eu vou colocar a fitinha Pronto Então eu já vou terminar Porque daí eu vou trocar Essa linha rosa Pela linha branca Porque tudo que eu tenho aqui agora Ó Tem branco Então aqui dá pra me fechar Com branco Aqui E tem mais coisas Que o Leandro tava fazendo também Tem mais coisa pra cá, ó Tem mais Aventais pra cá Também pra me fechar, ó Tudo com branco Aí eu pego o branco E aproveito Já fecho todo mundo aqui Essas saias de ontem, ó Nem comecei a pegar Acho que eu vou pegá-las mais tarde Vou terminar Esses aventais aqui Leandro tá ali fazendo Outra saia também Ele tava fazendo Ele tava fazendo ali As saias Mas ele foi ajudar a minha mãe Gente, minha mãe Esses dias atrás Eu falei pra vocês, né Que a TV dela estragou O celular dela estragou O gato dela sumiu Tudo no mesmo dia Ela estragou o celular Ela trocou a placa-mãe do celular E agora o celular O quê? Os dois meses que ela trocou a placa-mãe Pegou caro E o celular agora tá com... Tá com problema Ele ficou a tela inteira preta E agora ela tá sem celular Ela tá com o meu celular Que eu uso aqui na loja É um celular velhinho, antigo Mas pelo menos é um celular Ela consegue ver YouTube Ela consegue mandar mensagem Não é bom É aqueles bem antigos realmente Mas pelo menos ela não fica sem Aí a TV ela conseguiu comprar Aí o Leandro foi lá Instalar a TV pra ela Mas tá assim Sem celular, sem nada Ela primeiro vai apagar a TV Depois ela compra um celular Enquanto isso Aquele meu lá Dá pra ela quebrar um galho Então o Leandro foi lá consertar Também foi comprar uma capinha Pra mim de celular Que é a minha capinha de celular Dá pra sair correndo Gente Como ela tá judiada Eu gosto da capinha de celular Que tem aquele negócio Pra segurar atrás, sabe? Aí eu não tremo tanto o celular E eu não tenho Essa daqui já estragou já há muito tempo Então ele foi lá ver se Acha uma capinha bonitinha pra mim Vou mostrar a situação Da minha capinha pra vocês Ela já foi linda um dia Ela tinha um coraçãozinho aqui Que era onde eu segurava assim Com o celular Isso ajudava a não tremer Esse coraçãozinho já quebrou muito tempo Eu quebrei Tentando colocar esse celular Dentro do bolso Aí esse coisinha aqui Ficou pra fora do bolso E eu arranquei Colei ele Mas não durou muito tempo não Olha como ela tá, gente Já era, já Tomara que ele ache uma pra mim Olha Tá vendo? Isso aqui, ó Já foi Se ele não achar Eu vou dar um jeito de colar Até eu achar uma capinha Pro meu celular Mas tomara que ele ache Mas vamos lá, gente Eu vou Eu vou costurar esses lacinhos aqui E vou finalizar Vou começar outras Aí eu venho mostrando pra vocês Agora já são Uma e quarenta Então, deixa eu costurar aqui Aí depois Na hora que eu terminar o próximo Eu venho mostrando pra vocês Já são três horas da tarde Terminei mais um Gente, esse daqui ficou muito lindo Olha como ele ficou aceso Como o vermelho ficou aceso Parece que eu costurei dois dias seguidos rosa Costurar o vermelho agora dá um tchan Olha, perfeito Leandro também já chegou A mãe já chegou Tá caçando linha? Minha pink Minha pink Ali, ó Aqui, ó É pink isso aqui, ó Isso Vermelho? Peraí, gente Deixa eu achar a linha aqui pro Leandro Mas daqui, ó Vocês estão de prova comigo Daqui tava pink Eu vou ajudar ele a procurar a linha Aí eu volto com vocês, tá? Então Esse daqui tá pronto Eu vou colocar pra lá Eu tenho que fazer Um vermelho que tá por aqui, gente Vou caçar ele Depois eu mostro pra vocês Ele já pronto Ah Ai, mais um rosa Um remanescente rosa aqui, gente Deixa eu fazer ele Terminei mais um avental Agora já são 4h10 da tarde Então eu terminei aquele rosa E vou passar agora pra um preto e vermelho Então eu vou começar a fazer isso daqui Já são 5h da tarde Minha mãe já foi embora Não consegui fazer Aquele avental que eu mostrei pra vocês Tava atendendo o cliente Nem mostrei meu café da tarde Minha mãe fez um pão pra gente Com ovo e alface Tava uma delícia Fez um cafezinho fresco também pra gente Então se foi muito corrido Eu vim pra falar que minha máquina lá dentro tá ligada Mas eu quero mostrar aquele avental que eu fiz Que eu mostrei na máquina E não deu pra vocês verem certinho ele Agora já também não tô tremendo tanto Que o Leandro comprou Uma capinha aqui pra mim Então já tem um botãozinho pra mim Segurar o celular A imagem fica bem melhor, né gente? Não fica tremida Mas olha que lindo Então foi assim a saga dos rosas mesmo Tinha mais um rosa lá Gente, é um rosa Bem rosa cor de lápis mesmo, tá? Aqui tá um puxado num tom diferente Mas é por conta da câmera mesmo Mas esses rosinha com azul Olha, conquistaram meu coração Viu, gente? São lindos Então teve esse rosa Esse rosa Esse rosa Teve uns rosa com rosa também Que já foi, né? E também tem esse aqui Que é o rosinha inteiro Coloquei aqui pra vocês verem Essa manequinha grandona, né? Mas ficou bonitinho Olha, cheio de fitinha Esse aqui ela vai colocar por cima de um vestido Todo embabadado Um vestido lindo também Então aqui também tá pronto Agora eu vou lá Agora trocando de cor da minha máquina Vou fazer um outro, gente Que também é coisinha mais linda Deixa eu mostrar pra vocês Ó, o Leandro tá aqui Desmanchando Ai, tem alguma coisa na frente da minha câmera Acho que o negócio O coração tava na frente Desmanchando Leandro tá desmanchando a costura, então De uma saia Não fiz nenhuma das saias ainda Estão todas aqui Mas eu vou fazer esse daqui agora Olha só que lindo esse daqui Há uns vídeos atrás, né? Não sei se eu mostrei os coraçõezinhos O coração pra vocês Eu não lembro Eu falei que ia fazer Não lembro se eu mostrei Ó, gente Ele ficou assim Coisinha mais linda Eu devia ter embabadado um pouquinho mais aqui Pra ficar com um formatinho Melhor de coração Mas pro primeiro Tá ótimo Dá pra entender que é um coraçãozinho Às vezes eu coloco um lacinho aqui em cima Fica lindo também Então eu vou fechar esse daqui Esse daqui eu ia fechar Que é o que eu mostrei pra vocês Mas falta passar uma costurinha aqui ainda Aí a minha máquina é ruim de passar essa costura Eu vou passar na do Leandro Então vamos lá, né, gente? Vamos fazendo aí os nossos aventais Que a gente tem que entregar Tem coisa que eu tenho que entregar amanhã Que já tá quase tudo pronto Só falta esse aqui Que eu tenho que entregar amanhã Os outros é tudo depois de amanhã Então Vamos correr Vamos costurar A hora que eu terminar esse daqui Eu venho mostrando pra vocês, tá? Como é que ele ficou E eu consegui finalizar o avental Já são sete e dezoito, gente Então nós já estamos indo pra casa Porque, ó Tá cansado, amor? Nossa senhora E como? Tô acabado Estamos muito cansados Tô com dor nas costas Tô com dor na perna Tô com dor até no ossinho da bunda Que senta na cadeira Gente, tô cansada até de ficar sentada já Então por hoje chega Vamos pra casa O que a gente conseguiu terminar hoje A gente conseguiu O que a gente não conseguiu A gente fica até Fica para amanhã Nem que amanhã a gente venha um pouco mais cedo E começa mais cedo a fazer as coisas, né? Porque a contagem regressiva Tá aí dos dias Mas fizemos bastante coisa O Leandro conseguiu fazer bastante coisa Eu consegui fechar bastante o avental Conseguiu atender bastante cliente também Então amanhã fiquei pra fechar Todas as sainhas Eu não sei Tem avental ainda, amor? Pra mim fechar? Amor, não sei Tem que dar uma olhada Nessas sacolas aqui Olha o avental Tá, então amanhã partiu só as sainhas Isso é, gente São as encomendas pra entregar agora Daqui a dois dias Depois começam as encomendas de novo Pra entregar duas semanas Pra frente Então, olha Vai ter muita coisa ainda Vai ter muita costura, né amor? Temos encomendas de fraldinha Temos encomendas de amigurumi Temos encomendas de mantinha De bebê Tem muita coisa ainda Ah, vamos falar assim Que até agosto Até no final de agosto Vamos lotar de coisa pra fazer Ah, daí pra frente Porque é assim, gente A gente tá lotado agora Mas a gente já tá pegando encomenda Pro mês que vem Aí quando lotar o mês que vem A gente já pega encomenda pro mês que vem Então é sempre lotado E a gente fica inventando bastante coisa também, né? E a gente tá dando um bom prazo Principalmente pras pessoas que querem Bordado Fraldinha também Através dos aventais Que agora tá dando um bom espaço Pra poder conseguir fazer com mais calma Do que a gente fez agora Pegou muita coisa pra fazer de uma vez só Então a gente tá dando mais tempo Então a gente consegue controlar melhor Essa situação de tempo, trabalho Não, mas o que eu falo assim É que a gente tá inventando bastante coisa A gente sempre inventa coisa diferente Ah, não, sei lá Então sempre tem bastante encomenda Querendo ou não Então é isso, gente Mas não é o que tem que se fazer Senão a gente não vai pra lugar nenhum Gente, muito obrigada Pra quem ficou até aqui no final com a gente Olha aqui embaixo Vê se você tá inscrito no canal Quem puder assina o canal Por apenas R$2,99 ao mês Vocês têm dois vídeos a mais por semana Tá bom? Então um beijão muito grande a todos E até amanhã E até amanhã Tchau Tchau Tchau.